Sabe, existem coisas que são realmente complicadas de ser explicadas. Como que babacas sempre ficam com as garotas mais bonitas? Será que é possível ganhar no jogo da argola dos parques de diversões? E como seria possível uma quarta dimensão? Bem, por mais idiotas que sejam as duas primeiras perguntas, a terceira com certeza te soa bastante à vontade de muitos de vocês. E não é difícil dizer isso, já que praticamente todo lugar tinha gente pedindo pra falar sobre a quarta dimensão. E como esse canal é nosso, creio que é o meu dever mostrar a vocês uma explicação totalmente diferente do que algumas pessoas usam para tentar compreender este fenômeno. Então relaxe. Se você for algum leigo em termodinâmicas, suas implicações entrópicas, ou até mesmo não conhecer sobre a mecânica quântica e suas particularidades, pode ficar tranquilo que é hoje que tu passa a entender o conceito principal da quarta dimensão. Bem, eu sou o Porta Simulada e sejam bem-vindos à maravilha que é The Fourth Dimension. Uma coisa básica que precisamos colocar na cabeça para tentar entender a quarta dimensão é que não somos capazes de entender a quarta dimensão. É. Pode parecer que eu acabei com esse vídeo, mas relaxe que você vai entender. Nós do Brasil, habitantes da América Latina, situados no planeta Terra, alojados na Via Láctea, somos seres tridimensionais. Ou seja, estamos representados fisicamente em três dimensões. Comprimento, largura e, aquilo que nos difere, altura. Ou seja, nós somos seres bidimensionais com um toque a mais, que seria a altura. Então, quando você está jogando algum jogo 2D, saiba que ele se trata de um jogo com apenas duas dimensões. Comprimento e largura. Quando pegamos uma imagem inicialmente em duas dimensões e adicionamos a altura, agora temos uma imagem em três dimensões. E é nisso que eu preciso que vocês se atentem. Quando pegamos um objeto que possui três dimensões e pusemos ele contra alguma iluminação, é muito fácil ver que emana uma sombra. E a sombra do objeto, obviamente, o representa em duas dimensões. A única diferença dessa sombra por objeto é que as medidas delas estão erradas. Se pegarmos um cubo equilátero, ou seja, todos os lados iguais, e colocarmos contra uma luz, a projeção dele não terá lados iguais. Será uma projeção distorcida. Será uma projeção prejudicada. E faz sentido que seria prejudicada, pois ao tirarmos uma dimensão do cubo e transformarmos ele numa figura bidimensional, ele acabou perdendo suas propriedades e, por consequência, perdeu a sua forma equilátera também. Pronto. Em resumo, figuras tridimensionais possuem sombras bidimensionais, porém suas sombras são deformadas quando comparadas à figura original. Mas, e se a gente pegasse essa ideia e aplicasse para a quarta dimensão? Bem, apenas lembrando que eu não estou me referindo a uma quarta dimensão temporal, e sim a uma quarta dimensão espacial. Ou seja, eu não estou falando do tempo, e sim do espaço. Então, as sombras de objetos quadridimensionais resultariam em formas tridimensionais, porém deformadas em relação à sua forma original. E é aí que o Tesseract entra. O Tesseract é simplesmente uma representação tridimensional de algo quadridimensional. E como vocês viram, por ter uma dimensão a menos, os Tesseract que vemos estão deformados. Eles não possuem a sua forma original, algo que seria incompreensível aos olhos humanos, já que estamos em uma simples e pequena terceira dimensão. Eu entendo completamente se sua cabecinha não conseguiu compreender tudo, pois é algo literalmente bem complicado. Mas espera aí que eu prometi no início do vídeo que você iria entender. E o iPod aqui não é de descobrir promessas. Então eu vou tentar usar um contexto um pouquinho mais fácil, que eu garanto que vocês vão entender isso de uma vez. Imagina que você é um ser bidimensional, vivendo uma vida bidimensional. Porém, o seu redor pode ser manipulado em três dimensões. Você apenas não tem capacidade de chegar a isto. Então você vê a sua amada presa por uma parede e tenta ao máximo resgatá-la. Mas claramente você não consegue. A barreira é alta demais pra você e você não teria como salvá-la desse jeito. Até agora. Vamos supor que nessa área bidimensional haja duas áreas diferentes. Uma floresta e logo ao lado haja uma praia. Porém, para poder acessar a praia, é necessário andar para baixo. Mas lembra que os seres bidimensionais não têm altura? Então, pra eles é impossível enxergar além do comprimento e da largura. E é impossível andar pra baixo ou pra cima. Porém, alguma força tridimensional gira o seu pequeno mundo, mudando a perspectiva dele. Fazendo finalmente enxergar uma outra área e conseguir salvar a sua amada de todo o perigo. O problema é, como ele fez isso? Pra ele, ele estava apenas num local. Teletransportou para um meio termo e depois se teleportou para um outro totalmente diferente. Como ele conseguiria explicar tudo isso? Seria impossível, não? Exatamente. Para o boneco 2D, seria impossível perceber que o mapa apenas mudou seu ângulo. Apenas girou. Pois pra ele, essa propriedade não é possível para o seu entendimento bidimensional. Agora, é só pegar tudo que eu falei e elevar para a nossa dimensão. Dessa vez, nós somos o bonequinho e vivemos em nosso mundo aparentemente 3D. E precisamos chegar do outro lado de uma muralha para poder passar de fase. Mas, como a gente faz isso? Bem, é aí que entra as distorções dimensionais. Assim como o bonequinho 2D não consegue explicar o que aconteceu, a gente também não. Olha o jogo que aparece de fundo. Ele literalmente teletransporta para outra área. A gente não tem ideia de como ele conseguiu fazer isso. Muito menos ele. E é exatamente o que aconteceu com o bonequinho 2D. Entende? A quarta dimensão pode ser representada em 3 dimensões. Mas seria completamente distorcida e inexplicável, pois sua magnitude está além do nosso pensamento. Com um simples jogo, vocês conseguem enxergar que a quarta dimensão é um espelho da nossa. Porém, visto por seres que não fazemos ideia de como são, aonde estão e quando eles estarão em determinado local. Pois assim como seres tridimensionais facilmente manipulam cenários bidimensionais, Quem garante que essa manipulação não possa ocorrer sem nem mesmo fizermos ideia de que ela aconteceu? Eu sei, eu sei, é difícil. Porém, garanto que a maioria, depois do exemplo do jogo, conseguiu entender pelo menos um pouco melhor como as aplicações da terceira dimensão poderiam ser igualmente aplicadas à quarta, porém de uma forma a qual não conseguimos explicar. Pelo menos não ainda. De qualquer forma, deixe seu like se você curtiu o vídeo. Me ajuda demais a saber se vocês gostariam de mais teorias assim. Eu vou estar deixando meu Twitter aí no comentário fixado para quem tiver interesse em me seguir. Sempre eu estou bem ativo lá. Então, me segue. No mais, espero que tenham uma ótima tarde. Cuidado com os seres tridimensionais. Pois eu li que assim como nós podemos tocar o centro de um quadrado com os dedos, eles facilmente poderiam tocar dentro de nossos organismos sem nenhuma dificuldade. Tchau. Tchau.